O que é a decisão do STF? Veja Cristiano, na minha área de estudo, sobretudo mais recentemente, eu tenho me detido muito a estudar o empreendedorismo. Eu faço uma severa crítica ao empreendedorismo. Inclusive, eu escrevi um artigo recentemente, que eu tive o prazer desse artigo ter sido traduzido para o inglês, e que vai ser publicado numa revista que se chama O Worker of the World, Trabalhadores do Mundo. Então, nessa minha crítica ao empreendedorismo, eu costumo dizer que o mercado é o pior dos patrões. Por quê? Porque quem faz empreendedorismo, ele não tem um patrão, ele não tem alguém, um sujeito a quem ele possa se dirigir. Ele está, a proximidade dele com o mercado é muito maior, porque o trabalhador, esse trabalhador que tem um emprego, ele tem, de certo modo, entre ele e o mercado, existe um sujeito, que é o seu patrão. Que, na pior das hipóteses, ele pode reivindicar alguma coisa a esse patrão. Ele pode, inclusive, ou ele podia, inclusive, fazer greve. E a situação, eu digo que a situação do empreendedor é a pior de todos, Embora não seja isso que se divulgue, em geral, se tenta mostrar a situação do empreendedor como alguém que tem liberdade, como alguém que tem autonomia, alguém que escolhe a hora de trabalhar, alguém que faz o que quer. O que é, sabe, um imenso equívoco. Na verdade, o pequeno empreendedor, o microempreendedor, ele trabalha muito mais do que qualquer empregado. Porque ele não trabalha só na hora em que ele está ali, no seu local de trabalho. Ele carrega para casa todos os problemas. Ele tem a relação com o banco, ele tem a relação com o fornecedor, ele tem a relação com o Estado. E, às vezes, ele tem um empregado, ou dois empregados. Mas ele vai trabalhar muito mais do que os empregados. Enfim, e ele não tem como fazer greve. Porque ele não pode, o patrão dele é o mercado. Ele não pode chegar para o mercado e dizer, mercado, eu estou infeliz, eu estou insatisfeito, e eu vou parar. Ele pode até fazer isso, ele tem autonomia para fazer isso. Mas ele vai parar e vai morar debaixo da ponte. Porque ele vai se arruinar completamente. E alguns têm mesmo, são forçados a parar. Por quê? Porque o empreendedorismo, ele tem uma taxa de mortalidade imensa. Se vocês olharem as estatísticas, a maior parte, mais da metade, das pessoas que enveredam por esse caminho, elas logo fecham porque não têm condições de manter o negócio, não têm capital de giro, não têm condições mesmo. Enfim. Mas, quando eu distinguia, ao fazer essa distinção entre o trabalhador empregado e o trabalhador, aquele que resolve ser empreendedor, eu entendia, continuo entendendo, que uma das vantagens de ser empregado é ter alguns direitos. É ter férias, é ter décimo terceiro, quando está insatisfeito, é ir lá falar com o patrão, e, em algumas situações, fazer greve. A partir do momento que o poder público resolve cortar os salários das pessoas em greve, isso muda, porque muitos trabalhadores não terão coragem de fazer greve. Eles vão ficar acovardados. Na minha experiência, longa experiência de trabalhadora, eu vi muitas vezes, inclusive na universidade, onde, supostamente, são todas pessoas com pensamento bem formado, de quem a gente espera reações mais fortes, muitas vezes, muitas vezes, a greve era constituída por, sei lá, não chegava a 10% dos professores. A maioria dos professores, muitos professores, em greves mais longas, tiravam férias, viajavam. Então, quando, na verdade, a greve não era para isso. A greve era para se lutar, era para se debater os problemas. Enfim, mas a gente percebe que, mesmo quando isso não atingia os salários, muitos trabalhadores já não participavam de greve. imaginem vocês o que vai acontecer se efetivamente isso se colocar na prática, se os trabalhadores, ao fazerem uma greve, tenham a certeza, se eles já tiverem a certeza, de que terão os seus salários cortados. É evidente que grande parte dos trabalhadores não vai fazer greve, né? E isso significa que ele não tem... Que alternativa? Que alternativa ele vai ter? Nenhuma ele vai ter. Se ele não tiver a coragem de se submeter a isso, inclusive a perda de salário, ele vai ter que aceitar docemente todas as imposições que forem feitas pelo empregador. Então, é de fato uma medida que afeta diretamente os direitos do trabalho. Eu vou achar super, Eu vou achar super! É muito bom. Obrigado.